Mais um vídeo para o nosso canal do YouTube. Comer para não morrer. Célia Rabel, o que eu devo comer para não morrer? Eu vou resumir um pouco do que o Michael Greger recomenda no livro dele, O que devemos comer para não morrer. Isso mesmo. Aqui ele fala que conheça o poder dos alimentos capazes de prevenir e até reverter os transtornos da saúde. Muito claramente, Michael Greger recomenda alimentos naturais, alimentos saudáveis. E o que ele recomenda serve para o vovô, para a vovó, para a criança, para o paciente com câncer, diabetes, o que ele deve comer para não morrer. E até para o atleta. Por incrível que pareça, a dieta é a mesma. E aqui a gente confirma na ciência que é as zonas azuis da felicidade. Através do Dumbutter, nós conhecemos os cinco lugares no mundo onde as pessoas são longevas e sem doenças. Vamos lá. No desjejum, o que eu preciso fazer? Antes de tudo, hidratar. O que recomenda os povos das zonas azuis, hidratação. Uma água de boa qualidade aí vai ajudar você a ter um sangue bom. Um sangue mais limpinho, sem gordura, sem toxinas, sem parasitas e sem metais pesados. Faço o zinho do óleo essencial de hortelã na água que vai ajudar a desparasitar. Comer para não morrer do Michael Greger. Desjejum. O que ele recomenda no desjejum? Frutas. Frutas doces. Isso mesmo. Frutas doces ou fruta fruto. No caso aqui, o abacate. Banana, abacate. Banana, mamão. E cereais. Quais são os cereais? Eu posso usar a quinoa em flocos. Posso usar a aveia. Posso usar o amaranto. Mas é necessário que eu use aqui, junto com a fruta, um bom cereal. E esse cereal vai ajudar a fortalecer ossos, nervos e músculos na minha refeição. Primeira refeição do dia. E um pouquinho de castanha. Olha, as ginosas, coco, amêndoas, nozes. A castanha que você tiver aí pertinho de você. Ok? Então, esse será o seu desjejum. Nada de misturar fruta mono com fruta ácida. E você pode comer um pãozinho feito de lentilhas, um pãozinho feito de milho, que seria o cereal. Ou também um cuscuz, tá? Você pode deixar o milho de molho, como os povos das zonas azuis fazem. Deixa ele de molho, liquidifica o milho seco. Passa numa peneirinha e leva na frigideira. Pra fazer um pão de frigideira chapeado no fogo bem baixinho. É fantástico os nutrientes de um desjejum com fruta, fruto, abacate. Os cereais aí em forma de pão cozidinho, tá? Pronto. Duas horas depois você comece a hidratar. Tomar água. Não dá pra tomar outra bebida, queridos. Água é água. Nada no mundo substitui a água. E as pessoas bebem tudo menos água. Então, conforme Michael Greger recomenda, o almoço deve ser rico em vegetais folhosos. É o que ele mais recomenda. Um prato cheio de folhas verdes com fruto, que poderá ser novamente o abacate, ou o tomate, o pepino. Pode ser um fruto da sua escolha. Ou os dois também não tem problema. E uma raiz. O que seria essa raiz? A raiz seria cenoura, beterraba, nabo, rabanete. Você rala bem fininho e você já tem os três principais ingredientes pra uma boa salada. Raiz, vegetais folhosos, que seria couve, espinafre, rucla, grião. Muitos vegetais folhosos nós temos. E o fruto, o abacate, o tomate. Ok? Feito isto, eu vou temperar levemente com sal, um pouquinho de limão. Ou uma maionese de castanhas, que ficará maravilhosa a sua salada. Rica, nutritiva, em vitaminas, minerais, aminoácidos, muitos nutrientes, conforme Michael Greger recomenda. Em seguida, eu vou comer os pratos cozidos. Isso mesmo. O que seria esses cozidos? Pra uma alimentação plant-based, é necessário você inserir os grãos integrais. Grãos integrais. Pelo menos três na sua refeição após a salada. Primeiro os cruz, porque a digestão é no intestino. Depois os cozidos, porque a digestão é no estômago. O piloro fecha e faz a digestão no estômago. Então, vamos lá. O que seria esses grãos integrais? Primeiro, número um deles, mais rico em proteínas, é a quinoa. A quinoa é riquíssima em proteína. A lentilha também. Aqui eu tenho um cereal com uma leguminosa, que é a quinoa e a lentilha, a leguminosa. Pode ser grão de bico, feijão branco, feijão preto, feijão fava, principalmente as favas. E aqui é os alimentos dos povos longevos e sem doenças. Eles usam esse mesmo tipo de alimentação. Então, os centenários sem doenças e mais felizes do mundo, assista a série da Netflix. O Michael Greger recomenda a mesma base, a mesma alimentação. É incrível ver como a ciência, a Bíblia, Ellen Goldwhite, os grandes homens da ciência aí, recomendando a mesma alimentação. Gênesis 1, 29. Gênesis 3, 18. Cereais oleaginosas, frutas e vegetais, constituem um bom sangue, segundo Ellen Goldwhite. Bom, vamos lá. Para o jantar. O que eu preciso para o jantar? Bom, no meu almoço já está pronto. Eu preciso de saladas folhosas com fruto raiz e grãos integrais. Posso inserir os legumes branqueados, o brócolis, a abobrinha, a cenoura, chuchu, quiabo, giló, o milho, o que eu quiser da minha refeição. O mínimo de variedade possível. Para o jantar, eu vou esperar duas horas após a refeição e vou inserir água. Vou começar a hidratar. Uma boa hidratação constitui um bom sangue. No jantar, eu posso inserir os tubérculos, que são a mandioca, a mandioquinha, o inhame, tubérculo com leguminosa. Então, eu faço uma sopinha de lentilhas com patata, com mandioca, com mandioquinha, com abóbora. Vai ficar perfeita para o seu tratamento, para você não morrer. Como diz Michael Gregor, a gente aqui não quer morrer. A gente quer ser longevo e sem nenhum transtorno. Na janta, uma sopa de abóbora com lentilhas. Um processado de castanha de caju demolhada. Nessa sopa, vai ajudar a ficar rica em vitaminas, minerais, gorduras boas. Zero óleo nessa refeição e um sal de qualidade. Fará toda a diferença na sua alimentação. Alguns dias na semana, você pode trocar a sopa de lentilha com tubérculas por uma fruta. As frutas mono. Isso mesmo, jamais coma melancia, melão, misturado com qualquer outro alimento. Melancia e melão são frutas mono. Extremamente indigesto quando você mistura com outro alimento. Melancia é a fruta do homem. Afrodisíaco masculino. Você pode fazer um jantar de melancia durante 30 dias, que vai ajudar no libido masculino. E também, um jantar de melão. Tomando leite da semente do melão, pra mulher, durante 30 dias. Com certeza, você vai melhorar o libido feminino. Fazer a última refeição antes do anoitecer. E sempre que comer, deixar um cantinho vazio no estômago. Nunca estufar. Nunca comer o 100% do que caberia no seu estômago. É isso. Michael Greger. Comer para não morrer. Zondas azuis da felicidade. Como ser longevos, centenários e sem nenhum transtorno da saúde. E eu recomendo mais. Ellen Goldwhite. Educação. Ciência do bom viver. Conselhos sobre regime alimentar. Uma mulher especialista em alimentação natural. Em saúde. Em reverter os transtornos da saúde. Ela ensinou muita coisa. E ela tem mais de 70 livros escritos. E você pode adicioná-los por um aplicativo. Você pode conhecer todos esses livros. Só um deles, Caminho a Cristo, foi traduzido para mais de 300 idiomas. Livro lindo de se ler. Vou deixar o link para você acessar esse aplicativo com esses livros aqui na descrição desse vídeo. Compartilhe esse vídeo. Se você gostou, aprenda a combinar os alimentos e a comer de forma simples e natural para não morrer. Fazendo apenas três refeições por dia. E a última delas, antes do anoitecer. As leis da saúde ajudam a sermos longevos, felizes e sem nenhum transtorno da saúde. Vem comigo para mais vídeos. Eu posso ajudar você. Clique no link e entre no grupo de WhatsApp. Assim, eu terei aulas ao vivo, onde eu estarei compartilhando com você todos os meus cursos da Hotmart. E aulas ao vivo, onde eu estarei compartilhando com você todos os meus cursos da Hotmart.